É agora, foi agora Aí ó, ele vai puxar o rodo e vai trancar o portão Ele trancou o portão ainda, mano Eu pisei no vento, eu fui pro lado dele, eu pisei no vento Ficai sozinho Olha o meu crise de riso O gajou rouba o rodo Lá tem muito a crescer, mas lugares como esse campo de arte Aparecem a minha vida Eu mandei um beijo Eu mandei um beijo